Olha só pessoal, vou mostrar aqui pra vocês os pintinhos que nasceram né? A minha galinha que estava chocando, olha só aí como é que está Nasceu dois pescocinhos pelados, igual ao pai dele né? E três nasceram igual a ela Olha só, esse... deixa eu apontar aqui pra vocês Aquele que está lá por trás daquele pescocinho pelado Foi o último a nascer Já demorou mais um pouquinho a ficar no ninho né? Por conta disso Aí eu tirei ela de lá, deixei ela aqui dentro Um cercadinho aqui ó Botei a água tudinho, só que ela já sujou tudo né? Que ela cisca tudo aqui com isso Tem a ração aqui também Aqui tem os pintinhos, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês A velha escarra dela não dá não Olha aqui ó, pescocinho peladinho Aí Branquinho Essa velha escarra dela fica tipo... Ela não aperta o bico dela sabe? Pra sair encosta Aqui os outros dois branquinhos, amarelinho Olha só Nasceu um da cor dela E depois pescocinho pelado Deixa eu tentar pegar ele aqui Tá com medo Olha só Bem da cor dela isso Aquela brilhante com o dedo né? Mas ela não aperta, ela só encosta Nasceu somente cinco Levando aqui pra um hostel Olha só Nasceu só cinco mesmo E tá aí Graças a Deus deu certo né? Aqui tá os outros pintinhos que tá Junto pra Nagasaki Os cadazinhos de Nagasaki Aqui tá aqueles outros né? Que a gente já tinha aqui Esses aqui são bem mansos Olha só Aqui os outros são bem mansinhos Esses aqui também estão bem mansos até Estão com medo desses outros que são maiores né? O galo tá aqui pra fora Eu deixo ela presa aqui dentro Pra não correr o risco né? De gato, alguma coisa Até ela Até ele ficar um pouquinho maior Aqui tá os carneiros Ele é o pai desse aqui E aquele lá em cima é a mãe Vou soltar eles aqui agora Vamos sair aqui agora Olha aí Esse aqui é o filhote Esse aqui é o pai E esse aqui é a mãe Ela tava com a pata quebrada A gente engessou E recuperou Bastante até Deu certo A recuperação dela A gente não queria Se desfazer dela né? E aqui tá os pintinhos Olha só Mostra a minha bicicleta Mostra a minha bicicleta também Olha a minha bicicleta dela aqui né Lois Olha aí a bicicleta da Lois Quer dar o motodinho aqui? É o botãozinho Ela fica aqui todo o tempo comigo me ajudando aqui também Cuidado dos pintinhos Né Lois? Quando fica chovendo você não tira ele não né? Não papai não deixa na chuva não Beleza pessoal? Isso aí que eu queria mostrar pra vocês O galo não vou conseguir mostrar agora que ele tá lá atrás E aqui tá a nossa galinha com os pintinhos Beleza pessoal? Deixa o like e se inscreva no canal aí Beleza? Tá nos ajudando aí a bater os Ninho inscrito É isso aí ó